Hoje estamos no Lacorcelle para celebrar o amor do Thiago e da Chu. Vamos ao vídeo. Cerimônia de primeiro que encontrou um leve descontraído da minha parte dela de 10 a 15 minutos. Noivo de cinza Chu, padrinhos de cinza claro, as marinhas de Marsala, as gravatas Marsala. Optamos na reunião, porque eu acho que esse cinza meio azulado, que aí talvez para você não apareça agora, mas quando você comparar com os demais cinzas, você vai perceber que tem um azulzinho. E escolhemos essa gravata Marsala, para combinar com os demais Marsalas da noite. E é isso que você vai acompanhar agora com a gente. Agora com a gente. Amém. 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 Parece até mentira. Mas eles se pediam em casamento desde sempre. Era uma piadinha interna. Um dia juntos o pedido vem corrente. E o Tiago, só pra variar a resposta, falou Abra aí uma agenda. Se o dia 1º de abril pra ir no sábado, eu caço. E aqui estamos nós. Meu 4º e 1º de abril de vocês. De muitos, 1º de abril que vocês vão ver juntos daqui pra frente. O Tiago, a Júlia é muito carinhosa. Sempre faz uma ligação respirada, conversa e dá conselhos proveitosos. É um motivo demais. O Tiago veio de uma forma mais positiva. E que relativamente ao longo desses anos juntos, você teve que perceber que ela é a minha missão. A Júlia vivia com a dela do jeito que ela queria. Totalmente independente, auto-suficiente. E estranhou um pouco o Tiago chegar e ter um lugar no jardim, na casa, na comida, e protegê-la. Mas percebeu que ela é uma janelinha. E logo você gostou de receber esse respaldo. E hoje vocês carregam o piano juntos. E se divertem bastante nesse processo. E o Tiago, hoje vocês estão vendo o passo de construir. De começar a aula na família. Que pra vocês verem significa um lugar de paz. Um lugar de reunião. Um lugar de sentar pra comer. Pra trocar experiências. E se tiver uma carinha na casa então. Aí fica perfeito. E os parabéns que hoje vocês estão vivendo. Na família. Da qual vocês estão vivendo. E eu também que vocês estão vivendo. Vocês curtem um bom pé. Curta uma cerveja de garrafa. Pode sair pra beber. Pra dançar. E vocês sempre tocam o ambiente um no outro. Eu sempre tomei alguma coisa. Com cada casal. Que eu tomei a oportunidade de conhecer. E eu muito negado que vocês. Não são casal de contos de falhas. Vocês desde o começo. Encararam a vida real. As pequenas brilhas. As pequenas imperfeições. As coisas das chaves. Mas vocês não deixam que essas pequenas coisas. Tomem uma proporção maior. Que elas de fato têm. Elas são isso mesmo. Apenas coisinhas. Apenas brilhas. Apenas pequenas interfeições. Se comparado ao tamanho. Do amor e a cumplicidade. Que vocês encontram nos anos. Quer dizer que vocês. Possam viver isso. Juntos. Com força. Pelo menos pelos próximos santos. Mas a minha vontade aqui. Não resolve. Por isso que eu preciso fazer uma pergunta. Que vocês já estão. Se acostumando a responder no dia de hoje. Juliana. Garcia Borges. E Thiago Moreira Luz. Vocês ficam aqui. Para seguirem. Em matrimônio. Por isso. Eu pergunto. Diante de todos. É de mim. Espontem a vontade. Que vocês estão fazendo isso. Sim. 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 Então. Sim. 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 Com essa grande família. que veio com saúde. lindo. Que nem o pai. Sim. 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 A gente, ele é a cara do Juliano, a cara lá em cima mal sabe que o Mateus é pior que nós dois juntos para querer sair e mesmo ficar em casa sexta-feira. Ele deve curtir mais que a gente. Olhando para trás e vendo a nossa jornada, eu não vou dar em nada. Hoje temos um amigo e família, somos parceiros um do outro, por isso que estamos aqui hoje. Já um do quadro de vinte e dez, para realizar um sonho nosso de casar e curtir tudo isso com vocês. Juliano, hoje eu tenho mais responsabilidades do que antes, mas eu prometo sempre andar junto ao seu lado, todos os dias difíceis e nos dias do nosso trabalho. Prometo te amar todos os dias da minha ajuda, como eu faço até hoje com você. Prometo cuidar de todos os nossos filhos, como eu cuido de você. Prometo te fazer feliz, sabendo que você já vem feliz de casa. Prometo te fazer comidas gostosas e nem ficar cozinhando muito. Mas o melhor ficou para o fim. Prometo te conquistar todos os dias, te namorar todos os dias. Prometo ficar bem velho ao seu lado, todos os dias, da minha vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Prometo te amo, te amo. Prometo te amo, te amo. Prometo te amo, te amo. Quem diria, hein? Que eu, formada, posgradulada, moderna, dona de mim, estaria bem aqui na cerimônia do meu casamento com você, de velho e tudo, acreditando de novo no amor, na família, como o mano figurino e os rostos cúmulos. É, o bicho bravo cheio de marra, barba de roqueirão, tem o coração mais puro de amor que eu já conheci. Seu jeito me da doce, companheiro, amorzão, sorridente, animado, me contagiou, me envolveu e me motiva todos os dias. Nossa jornada até aqui já daria uma outra mensagem. Já teve alegrias, muitas, dias muito, muito difíceis, em que você não soltou da minha morte. Teve filho, muitos filhos. Teve filho seu. Teve filho meu. Teve filho nosso. Teve noite bem claro. Teve dia de luta. Teve dia de glória. Teve perrengue. E teve até uma pandemia mundial. Com você, os momentos difíceis se tornam mais brancos. E os dias são mais doloridos e mais animados. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. É uma promessa e é uma escolha de todos os dias. E hoje, mais uma vez... E hoje, mais uma vez, eu escolho te amar. Te respeitar. Te honrar como meu marido. Ser pior a você. E cuidar e cultivar do nosso amor. Me der a sua decisão. Eu escolho, primeiro, te dar conforto, compreensão e paciência. Nos momentos em que você precisar. Eu quero e eu escolho estar com você até quando formos velhinhos. E estivermos com os seus matismos atacados. Eu escolho te amar. Eu te amo. Muito. Sempre. E tanto. Então, eu prometo te animar. Te ajudar a espiar a cabeça. E a fazer dos problemas momentos passageiros e irrelevântes. Prometo que o meu melhor sorriso será sempre seu. Prometo comer todas as suas comidas. E as receitas novas que você aprender. Até que possa ter dado errado. Eu prometo acreditar na gente e no nosso amor. E dizer que eu te amo mais todos os dias. Eu prometo, acima de tudo, ser sua amiga. Sua melhor amiga e parceira das presentadas que a vida traz. E para o sufrir de todas as delícias que a gente ainda vai viver. Eu quero ser a luz da sua vida. Que ilumina seus dias. Que traz paz ao seu coração. E que juntos possamos realizar nossos sonhos. Nossos objetivos. Nossas rodas de diamante. Mas principalmente nossas loucuras. Porque a sua loucura que combina com a minha. E principalmente compartilhar essa grande loucura que se chama vida. Porque de vida e de amor a gente entende muito bem. Eu te amo. Aplausos Comprar o ingresso no meio do dia, viu? Já, viu? Que você vai, vai e vai. Vamos beijar agora. Cerimônia finalizada com sucesso. Vamos à duração. 10 minutos das entradas. 10 minutos da minha parte. 8 minutos dos votos. Ao todo, 39 minutos. Contrando com o açaí. Foi uma duração muito boa na minha vida. Isso aí. Se você gostou da cerimônia, deixa o seu like.